Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, colocar a sua questão. Faz favor. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, em primeiro lugar é de saudar a relevância de matérias tão candentes trazidas aqui pelo Partido Comunista. Direi que ficará para a história, mas bem negra deste país, porque passaram as freguesias durante a vigência do anterior Governo. Nunca na história do poder local português houve afronta e ignomínia como durante a vigência do Governo PSD e CDS. Foi imposta a tristemente célebre Lei da Rata, a Reorganização Administrativa Territorial Autárquica de Relvas, que mutilou e reduziu a pó centenas, mais de mil freguesias, mais propriamente 1168 freguesias. Foi um processo de eliminação de freguesias a régua e esquadro, sem ouvir e contra a vontade de autarcas e populações, devido ao capricho de um homem, mas apoiado e sancionado, pelo anterior Governo e por muitas deputadas e deputados que aqui estamos neste hemiciclo. A Lei nº 11, a barra 2013, 28 de janeiro, foi uma péssima lei e faz-me lembrar uma outra lei que vigorou neste país ainda durante a Monarquia Constitucional, durante a governação de índice Ribeiro, que foi apelidada de ignóbil porcaria, que permitiu aumentar o número de deputados regeneradores, o PS, o PSD e o CDS da altura, e eliminar deputados republicanos, pois já os chamaria à Lei Ratas, à Lei de Relvas, uma ignóbil porcaria 2. Esta lei, a distinção de freguesias, não só violou a Constituição da República, como também a Carta Europeia de Autonomia Local, pelo que urge repor a Ordem Constitucional. Felizmente temos um quadro novo, assento de uma maioria parlamentar, e todos nós sabemos que o atual Governo, no seu programa, defende a reavaliação do processo de extinção de freguesias. É assim necessário e urgente que sejam restauradas estas freguesias, sempre de acordo com a vontade das populações. É sabido que o Bloco de Esquerda, durante esse processo, levantou a questão do referendo, para que, de facto, as populações fossem consultadas. E é sabido que, hoje, e temos já essa esperança, que outras forças também estejam de apoio a este referendo. Esta iniciativa, que o Bloco de Esquerda, brevemente, apresentará à nossa Meia da República, pretende dotar o Parlamento de uma lei de enquadramento constitucionalmente necessária para a criação e alteração de autarquias locais, sejam elas freguesias, áreas metropolitanas previstas no programa do Governo. A questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro era o seguinte. Ficamos surpreendidos por recentes declarações do Sr. Ministro à Comunicação Social, dizendo que, no atual quadro, ou até pelo menos às próximas eleições autárquicas, não teríamos a reavaliação do processo autárquico, nomeadamente das freguesias. A questão que eu queria colocar, considero-se o Sr. Ministro adequado, empurrar a resolução dos graves prejuízos causados pela instituição de freguesias para lá do ano 2017? Está o Governo disposto a colaborar na resolução desse problema antes dessas eleições? Era só. Muito obrigado.